Salve, galera! Eu sou o Dênis, seja muito bem-vindo ao canal Games Dênis. Bom, família, é o seguinte, hoje a gente tá trazendo mais um vídeo aqui de DME pra vocês, galera. Mas antes de mais nada, de começar esse vídeo aí, me segue lá no Instagram, curta, compartilha e se inscreva no canal, galera. Aqui no botãozinho embaixo, no rodapé do vídeo, tem um botãozinho inscreva-se. Clica ali e você estará inscrito no canal Games Dênis, galera. Galera, seguinte, hoje a gente vai trazer aqui um DME da melhoria UCL 81+, mano. Vamos ver se a gente acaba tirando alguma coisa, beleza? Hoje eu só vou fazer a resolução desse DME, vou falar passo a passo pra vocês. E o pack eu vou abrir junto com outros packs em outro vídeo, beleza? Na verdade, um vídeo seguinte a esse, beleza, galera? Estamos aqui, então, galera, com a resolução do DME 81+, da UCL. Bom, o que o DME exige, cara? Ele exige jogadores raros, exatamente 11, qualidade do jogador, exatamente ouro, entrosamento do time, no mínimo 60 e 11 jogadores no elenco. Bom, esse DME, cara, saiu mais ou menos uns 7.500, mais ou menos. Você viu, ó, esse jogador aqui, ele custou 650 coins. Esse daqui, 700 coins. Esse daqui, 700 coins. Esse outro jogador aqui, eu sou o primeiro dono dele, então eu tirei ele em pack. Esse daqui foi 650. Esse daqui foi 650. Esse daqui foi 650 também. Esse daqui, 700. Esse, 700. E esse, 650. Três jogadores e a gente pagou 700 coins, galera, beleza? Bom, como vocês podem ver, nenhum deles precisa de lealdade, mano. São todos jogadores sem lealdade. O único ali que tá pegando lealdade é o Davis, mas é porque ele veio em pack. Então, ele já tá com lealdade, entendeu? Por esse motivo. Mas não precisa de lealdade. Eu vou começar aqui explicando pra vocês o elenco que eu escolhi pra montar esse time, cara. Mano, esse time aqui é o mais barato do momento. Eu pesquisei e é o mais barato do momento. Ele tá custando mais ou menos aí uns 7.500, como eu falei pra vocês. Tá, então vamos lá. O goleiro, a gente colocou o Fabianski. Na zaga, a gente colocou um volante aqui, que é o Dier. Na zaga também. O outro volante aqui é o MC Tomaniai. Nossa, esse nome é feio, hein? Lateral esquerda, a gente colocou o Davis. Na lateral direita, a gente colocou um meia aqui. Eu não sei pronunciar o nome desse cara aí, mano. Pra vocês verem aí. Dominique. Dominique. Esse nome é fácil até. O segundo é triste pra falar. Aqui, a gente, em meia central, a gente colocou um Mei também. Ele se chama Guilf. E o sobrenome dele eu não sei pronunciar. Deve ser russo esse filha da mãe. Aqui, no meia central também, a gente colocou outro volante, cara. Aqui é o Thomas. Solseck. Aqui também, um outro volante de meia central, que é o Nemanjá. Matik. E na ponta esquerda, a gente colocou o Dolkore. E no ataque, o Abraham. E na ponta direita, o Greenwood, galera. Bom, galera. Esse vídeo foi rápido. Foi mais uma explicação pra vocês aí de como que é esse DME. Do elenco mais barato da atualidade de hoje, no caso. Esse daqui tá sendo o elenco mais barato de hoje. Então, se você estiver procurando um elenco pra montar, tá aí, mano. Se quiser, copia ele aí, que vai dar certinho, beleza? E você vai pagar mais ou menos 7.500 coins aí. Não mais do que isso. Bom, galera. Eu vou enviar aqui, então, ele. Vamos ver, ó. Esse DME, ele vai nos ceder um jogador raro da UCL 81+. É, mano. Se a gente levar sorte, pode ser que a gente tire coisa boa. Mas a gente só vai descobrir no Pack and Open, que vai vir logo mais, beleza? Bom, eu vou enviar aqui esse elenco, então, pra gente resgatar o Pack. Andei. Não vou abrir ele. Tá? Vou deixar ele aqui só pra vocês. Eu vou ter que fazer outro DME aqui, que eu vou postar no canal pra vocês também. Do Grandes Confrontos. E daí a gente vai abrir todos juntos os Packs, beleza, galera? Bom, o vídeo de hoje, então, era isso, família. Espero ter ajudado vocês. Espero que tenha ficado bem explicadinho aí como que é o elenco, o nome dos jogadores, a posição e tudo. E, mano, se puder, me segue nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Tem na descrição do vídeo o link direto das redes sociais. No banner do canal também tem o ícone pra você ir diretamente pras redes sociais. Mano, Facebook e Instagram. GamesDN, galera. Procura lá o que você acha, beleza? Eu vou ficando por aqui, então, não esqueça de se inscrever no canal, no botãozinho Inscreva-se aqui no lado direito, no rodapé do vídeo. E é nóis, mano. Valeu, falou e até mais. Fui! Fui!